Vamos orar pedindo a orientação do Senhor para que Ele nos ajude a compreender mais este Salmo no dia de hoje? Ore comigo, bondoso Deus e Pai, muito obrigado Senhor pela oportunidade de te buscar todos os dias lendo a Sagrada Escritura. Muito obrigado pela oportunidade de ler a Bíblia juntos. Dá-nos sabedoria para compreendermos a tua revelação. Em nome de Jesus, amém. Então vamos estudar juntos o Salmo 140? O primeiro versículo do Salmo começa com um clamor por livramento. O salmista Davi diz assim, livra-me Senhor do homem perverso, guarda-me do homem violento. A palavra perverso e a palavra violento é uma designação para indicar uma pessoa dominada pela maldade. Então essa oração também poderia ser feita por nós, dizendo assim, Senhor, livra-me da maldade, livra-me do mal. É como a oração do Pai Nosso, não é? Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Então essa oração que foi ensinada por Jesus e foi mencionada aqui pelo salmista Davi, deve ser feita por nós todos os dias. Porque nós enfrentamos tentações, nós enfrentamos provações, problemas, coisas que nos irritam, pessoas que nos traem, pessoas que acabam irritando a gente todos os dias. E essa oração deve ser feita por nós a cada manhã, para que a gente tenha serenidade, paciência, bondade, sabedoria ao lidar com as pessoas. O que mais diz o Salmo 140? Ele diz assim, verso 3. Aqui a palavra língua que aparece no versículo 3, ela também pode aparecer ou pode ser traduzida ou entendida como palavras difamatórias. É interessante que Tiago, no capítulo 3, versículo 8, ele apresenta o poder da língua para difamar, para destruir, para acabar com a reputação de outra pessoa. E Tiago apela para que a gente aprenda a dominar a língua. Há muitos textos espalhados pelo livro de Salmos e também em provérbios que eles chamam a nossa atenção para esse assunto. Há importância, por exemplo, provérbios há muitos textos que dizem assim, ó, é mais importante ficar calado do que falar coisas tolas. É melhor ficar calado do que se precipitar. Há outros versos da Bíblia que dizem assim, que nós devemos aprender, a aprender, a pensar antes de falar. Então, a nossa língua pode louvar o nome de Deus, pode ser usada para falar palavras de amor, de bondade, de ânimo para outra pessoa. Mas a nossa língua também pode ser uma arma destruidora para destruir vidas. E uma dessas armas, uma dessas armas utilizadas por muitas pessoas se chama fofoca, ou boato falso. Há muita gente que gosta de falar mal de outras pessoas. Se ela vê uma coisa positiva na vida de alguém, não fala nada. Mas se vê uma coisa negativa, já começa. Olha, você viu o que aconteceu com fulano? Olha, você sabe o que aconteceu, o que fulano fez? E aí coisas assim, ruins, que denigrem a imagem de outra pessoa, se espalham rapidamente. Muitas vezes pela internet, muitas vezes pelo WhatsApp, muitas vezes em um grupo fechado do WhatsApp. Só que esse grupo também tem, cada pessoa tem o seu grupo. E aí vão se espalhando as coisas negativas a respeito de outras pessoas que não fazem bem. Então o salmista diz assim, livra-me, Senhor, daqueles que falam palavras difamatórias. Eu diria o seguinte, a nossa oração deveria ser dupla, duas. A primeira oração, Senhor, como a de Davi aqui, livra-me dos lábios difamatórios. Ou seja, Senhor, me dê serenidade, me dê confiança, me dê segurança, para eu não sucumbir, se um dia alguém levantar um falso contra mim. Mas para eu permanecer fiel, andando nos caminhos do Senhor, com a cabeça erguida, andando para frente. Essa deveria ser a primeira oração nossa. Feche os meus ouvidos a toda palavra de crítica, a toda injustiça, a toda maldade que disserem contra mim. A segunda oração deveria ser a seguinte, Senhor, que eu não seja o difamador, que eu não seja o fofoqueiro, que eu não seja aquele que vai falar de outros. Se for para falar de outras pessoas, fale bem. Fale dos aspectos positivos, fale dos feitos, dos bons feitos, dos feitos positivos que as pessoas têm feito. Fale bem das outras pessoas. Se for para usar a sua língua, use-a para falar de esperança, para falar do evangelho, da paz, para falar de Jesus. Aliás, eu até acho que a fofoca foi inventada por Cristo, sabia? Sim, nós fomos chamados para fofocar, mas para fofocar de Jesus. Para falar de Jesus para os outros, aí você pode fofocar. Fale de Jesus abundantemente. Fale da sua pessoa, fale do seu amor, fale da sua justiça, fale da sua misericórdia, fale da sua lei, fale da sua bondade. Isso sim, deve sair dos nossos lábios e da nossa língua todos os dias. O salmista pede proteção contra os fofoqueiros, contra as injustiças, contra os maldosos, contra os seus inimigos. Deus está disposto a nos proteger. Nós vimos ontem no Salmo 139 e em vários outros salmos. Há outros versículos aqui do Salmo 140 impressionantes e que transmitem lições bonitas para nós. Por exemplo, o versículo 6 diz assim, Digo ao Senhor, Tu és o meu Deus. Acode, Senhor, a voz das minhas súplicas. Ó Senhor, força da minha salvação. Ele diz, Tu me protegeste a cabeça no dia da batalha. Tu me protegeste a cabeça no dia da batalha. É bem verdade que o salmista estava falando aqui de uma batalha literal e que Deus o protegeu. Mas nós estamos inseridos também numa batalha espiritual. Querem ver? Veja comigo o que diz lá em Efésios, no capítulo 6. Efésios, capítulo 6. Diz assim, ó. A Bíblia 6, versículo 12 em diante. Diz, A nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados e potestades. Contra os dominadores desse mundo tenebroso. Contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então, nós estamos inseridos em uma batalha, em um grande conflito contra Satanás e seus anjos. E como vencer? O salmista diz, Senhor, Tu me protegeste a cabeça. Como podemos ter a nossa cabeça protegida também? Veja o que diz o apóstolo Paulo. Tomai a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Aí ele diz, Estejam firmes, singindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, Embraçando o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. E aí ele diz, Tomai o capacete da salvação, que é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém? Então a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é o nosso capacete, é a nossa espada. Ela nos protege e ela nos guarda. Ela nos protege e ela também é o nosso instrumento de ataque contra o inimigo das almas, contra Satanás. Então, voltando ao Salmo 140, quando ele diz que Deus é a força da minha salvação, que Ele me protege a cabeça, é uma aplicação muito interessante aqui. Se a Bíblia é o nosso capacete, se ela é a nossa espada, para vencer Satanás e ter a proteção, eu preciso lê-la todos os dias. Há um texto no Evangelho de João que diz o seguinte, E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E Jesus diz em João 17, 17, Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A verdade, a Bíblia, nos liberta. A Bíblia nos protege. A Bíblia nos dá coragem e forças para vencer o inimigo. Não vale a pena ler a Bíblia então? Claro que vale. Vamos ler todos os dias, junto comigo, sozinho, lá no teu quarto, antes de dormir, ler a Bíblia. Vamos orar juntos então, para que Deus nos dê essa força? Você poderia agora fechar os seus olhos? Vamos buscar a presença do Senhor, tudo bem? Bondoso Deus e Pai, muito obrigado pela promessa. Muito obrigado pela segurança e a certeza de que o Senhor cuida de nós. Muito obrigado pela certeza de que o Senhor dirige a nossa vida. Se vierem injustiças para o nosso lado, dificuldades, provações, que possamos perseverar e vencer. No nome poderoso de Jesus oramos. Amém. Foi muito bom estar com você, viu? Que Deus te abençoe, te dê um grande dia e que Ele te guarde. Lembre-se, seja reavivado por sua palavra.